Estamos de volta com o Boa Vontade Entrevista, que você participa e interage conosco pelo endereço eletrônico www.boavontade.com.br. Professor, vamos começar então revendo um pouquinho da história dele, do Marechal Rondon. A infância e a juventude dele foram marcadas por vários sonhos, inclusive parecia que ele já sabia o destino que ele teria dali para frente, não é verdade? Honestamente, eu acho que ele não tinha dimensão, qual o tamanho da encrenca que a história tinha reservado para ele. Porque a gente tem que imaginar, é um exercício muito grande na história, você tentar remontar o que era o Mato Grosso. Esse rincão perdido, a gente já falou sobre isso aqui há um tempo atrás. Mas, porque, vou voltar agora lá no século XVIII. Por que no século XVIII? Todo mundo aprende na escola que o Brasil viveu o ciclo do ouro. Na verdade, o Brasil teve quatro grandes achados em locais diferentes de ouro. Um deles foi o Mato Grosso. Então, só para você ter uma ideia, Simone, no Mato Grosso, quando descobriram ouro, uma pessoa comum, normal, poderia encontrar por dia, sem cavar nada, até dois quilos de ouro. Porque tinha ouro a céu aberto. Agora, o que contam os relatos do que que aconteceu com uma região quando o ouro acabava? Essa região entrava numa grande depressão. As pessoas iam, chamadas pela febre do ouro, havia muita riqueza, muita riqueza. Depois, quando aquilo acabava, porque é um recurso com prazo de validade, data certa de acabar, e aquilo entrava numa enorme, enfim, numa enorme depressão. Então, até muito pouco tempo atrás, morar no Mato Grosso, as terras no Mato Grosso, porque são super valiosas, são fazendas riquíssimas, não tinha o mesmo valor e a mesma dimensão. Uma pessoa que nascesse no Mato Grosso, a princípio, não estava destinada a grandes coisas. Tanto que ele não vai ficar. Ou seja, aquilo que aparentemente seria a vocação natural dele, de uma formação humanista, não se confirma. Ou seja, ele vem para o Rio de Janeiro e vai tomar uma outra, enfim, a vida dele vai tomar um outro rumo. Então, eu tenho certeza que, mesmo dentro da visão humanista que o Rondon teve, né, segunda metade do século XIX, no interior do interior do mundo, que era o Brasil, especificamente o Mato Grosso, o que ele acabou fazendo era muito maior do que eu acho que ele podia, imaginar, né. Eu acho que nem que, não consigo nem imaginá-lo, ele ainda no Mato Grosso republicano, pensando em derrubar um império, se metendo naquelas confusões políticas, né, que depois se confirmaram aqui no Rio de Janeiro, mas muito tempo depois. Eu acho que quando eles, eu acho que os republicanos no Brasil, esses jovens republicanos, aqueles caras que pensaram minimamente em um projeto de república, quando eles começaram a botar a mão na massa, eles tinham consciência de que eles estavam fazendo uma coisa, uma coisa diferente, né. E eu acho também que o Rondon, ele vai ficar, talvez, impressionado por ele estar um pouco subvertendo uma ordem, que eu acho que depois nem se confirma, que é a seguinte, o Brasil é um país que não é voltado, ainda hoje, república já consolidada, nós estamos voltados muito mais para os Estados Unidos e para a Europa do que para o nosso próprio continente. Quantas pessoas normalmente falam por aí, onde é que você vai passar suas férias? Ninguém vai ao Paraguai, à Bolívia, as pessoas vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, ou seja, o Brasil é um país de costas para o seu continente, né, e ele vai, eles vão tentar subverter essa ordem, eu já falei, por exemplo, o Quintino Bocaiúva, ele negocia fronteiras com a Argentina, debaixo de muitas críticas, que o Brasil tinha perdido o território, quanto imagina, perder o território para a Argentina, e ele vai em direção a essa fronteira que tinha sido uma fronteira muito tensa entre portugueses e espanhóis, principalmente no Mato Grosso, aquela ali foi uma região muito tumultuada, e numa dessas missões, logo no início do século XX do Rondon, ele vai achar o Forte Príncipe da Beira, que é uma obra maravilhosa, feita pela engenharia portuguesa, que tinha sido abandonada e tinha sido tomada pelo Mato, é uma das grandes constituições do Brasil, do Brasil colônia, e esse Forte Príncipe da Beira, ele foi palco de conflitos entre portugueses, e eles chamavam os adversários do que é hoje Paraguai e Bolívia de castelhanos, porque na época ainda era tudo que pertencia a Espanha, e havia uma determinação de que o Forte Príncipe da Beira, dali para frente, não passava um castelhano, sob pena do Brasil perder a Amazônia, a discussão pela hegemonia da Amazônia é muito antiga no Brasil, muito antiga mesmo. Então ele vai para um lugar que tinha sido abandonado já desde a época dos portugueses, e o Brasil vai lentamente se apoderando dessa fronteira, que é uma fronteira, enfim, que ainda é tensa, né? É uma região absurdamente grande, uma região que tem muito mosquito, que tem a questão que quando chove, sobe o nível dos rios, você fica isolado. E a gente fica imaginando também, durante essas expedições, que deviam ficar meses, né? Meses? Na selva, né? Meses. Enfrentando todo tipo de dificuldade. Meses, com várias pessoas caindo doente, com uma retaguarda, é uma empreitada militar, que tem alguém permanentemente que está indo mandar comida, suprimentos, e está mantendo aquilo, e não tem estrada, não tem avião, não... Totalmente comunicado, né? É tudo muito lento, você mandar uma carta, o telégrafo foi ele, era ele que estava instalando, tanto que muito tempo depois, quando o Roquete Pinto volta nessa região que estava coberta pela rede telegráfica, nem são tantos anos assim, ele fala, mudou tudo, mudou tudo, assim, não tem mais nada a ver com os relatos de cinco, seis anos atrás, ou seja... Integrou o país, de certa forma. É, ele tinha dado um avanço. Ele relata a miséria, tem muitas situações de miséria, que eram pessoas que estavam vivendo, enfim, de uma economia extremamente agrícola, enfim, artesanal, unifamiliar, enfim. Era uma coisa totalmente diferente do que a gente imagina essa região hoje no Mato Grosso. É verdade. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que o senhor deixasse, então, a sua mensagem, né, a respeito do grande legado que o Marechal Rondon deixou para toda a sociedade brasileira. Eu acho que o legado maior é isso, né, de você ter um pensamento republicano, de que somos todos iguais, negros, brancos, e no caso deles, sobretudo, índios, e que são seres humanos, que têm que ser protegidos, têm que ser respeitados, sua cultura, a sua língua, tem uma coisa que eu tenho o maior orgulho de falar. O Brasil é o país que tem a maior diversidade linguística de um planeta, aqui são faladas mais de 220 línguas totalmente diferentes uma da outra, não estou falando inglês, francês ou japonês, estou falando línguas indígenas, brasileiras, que são só faladas no nosso território. E se isso existe, a gente deve a homens que nem o Rondon, que ele se implantou essa semente de que essas pessoas têm que ser preservadas e elas têm que ser respeitadas e a gente tem que entender as diferenças culturais que estão dadas. E eu acho que também é um subfruto da missão Rondon, é isso de você achar que o plantar em parte dos pensadores da educação no Brasil, que a educação e a comunicação caminham juntos. É isso que a gente está fazendo aqui nesse momento, por exemplo. Professor, muito obrigada pela sua presença, obrigada por essa aula que você deu a respeito desse grande brasileiro e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você está sempre convidado aqui à Boa Vontade TV. Obrigada. O historiador Clóvis Bocão, nesta edição do Boa Vontade Entrevista, destacou a vida e a obra do notável brasileiro Marechal Rondon e as suas importantes contribuições para o progresso do nosso país. Muito obrigada pela sua audiência. Você segue com a programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. A TV que faz bem a você.